Olá pessoal, hoje eu venho ensinar para vocês a receita de um salgado com 3 ingredientes que você vai fazer em 5 minutos. É muito rápido e muito fácil de fazer. Para isso você vai precisar de pão de forma. Lembrando que eu não coloquei quantidade porque isso vai depender do número de pessoas que você tem em casa. Como eu moro sozinha, eu fiz uma quantidade bem pequena. Nós vamos precisar também de água para molhar o pão. Lembrando que você não vai colocar o pão e deixar ele mergulhado na água. É só colocar, retirar ele e apertar bem para sair todo o excesso de água. Para o recheio eu utilizei carne moída. Mas se você quiser, você pode utilizar frango ou mussarela, outro recheio de sua preferência. Você vai colocar uma pequena quantidade no centro do pão e depois vai fechar as laterais. Fazendo uma bolinha. Gente, é muito simples de fazer esse salgado. Eu amei. E eu fiz muito rápido. Olha como ele vai ficar depois que você já tiver fechado. Feito isso, nós vamos passar na farinha de rosca ou então na farinha de pão mesmo. Que você pode triturar o pão no liquidificador e depois utilizar essa farinha para empanar o seu salgado. Então é só você reservar. Eu fiz um de queijo também para mostrar para vocês que dá para fazer com qualquer recheio que você tiver em casa. Depois é só você esquentar bem o óleo e fritar o seu salgado. É importante você ficar de olho e só deixar ele dourar um pouquinho. E então, quando ele já estiver assim, você pode retirar do fogo, colocar em um papel toalha para absorver o óleo. E vai estar prontinho o nosso salgado. É muito fácil, gente. Fica muito delicioso. Ele fica com uma casquinha crocante por fora que é maravilhosa. Eu amei essa receita. Sem dúvidas, vou fazer mais vezes. Eu espero que vocês tenham gostado também. Que vocês façam na casa de vocês. Se vocês gostaram, não esquece de curtir muito aí, compartilhar com seus amigos. Deixar nos comentários o que vocês acharam. E é isso, gente. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Olha que delícia esse de queijo.